Claro Oi, oi Ah, sim, sim, Nildo Primeiro vocês três Depois a gente vai Primeiro os filhos Você é filho também Depois, depois Show de bola Agora os agregados Os agregados agora Os agregados Cadê você? Dormiu? Eu não vou embora Eu não vou embora Você é uma fera É Aqui A hora que quiser pode ir Vou levar Vamos lá Senhor Geraldo A hora que quiser ir Está dispensado Muito obrigado Tá bom? Então tá ótimo Então tá show Merece muito mais Obrigado 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 Obrigado.